O que é certo que devo fazer Quando eu levanto o jornal está aberto Para quem quiser ler aquela mesma notícia do dia anterior Toda aquela violência, toda aquela carência, toda aquela dor Quero correr no asfalto dessa cidade louca Quero gritar bem alto, quero até ficar rouca E parar o relógio e deixar que o vento me leve a qualquer lugar Esquecer o silêncio que volta o meu ouvido Procurar um amigo e lembrar que no fim tudo viria uma grande piada E o jeito é deixar levar, deixar levar Quero correr no asfalto dessa cidade louca Quero gritar bem alto, quero até ficar rouca E parar o relógio e deixar que o vento me leve a qualquer lugar Esquecer o silêncio que volta o meu ouvido Procurar um amigo e lembrar que no fim tudo viria uma grande piada E o jeito é deixar levar, deixar levar Vou andar até que o dia amanheça Ou então até que eu perca a cabeça Vou jogar com o seu bracinho nesse instante Então se para que você não me esqueça Vou andar até que o dia amanheça Ou então até que eu perca a cabeça Vou jogar com o seu bracinho nesse instante Eu perco a cabeça Vou andar até que o dia amanheça Então até que eu perca a cabeça Uau! Guapara! 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 Quero correr no asfalto dessa cidade louca Quero gritar bem alto, quero até ficar rouco E parar o relógio e deixar que o vento me leve a qualquer lugar Esquecer o silêncio que copa o meu ouvido Procurar um amigo e lembrar que no fim tudo vira uma grande piada E o jeito eu deixar levar, deixar levar Vou andar até que o dia amanheça Ou então até que eu perca a cabeça Vou jogar tudo pra cima nesse instante Então se para que você não me esqueça Eu vou andar até que o dia amanheça Ou então até que eu perca a cabeça Ou então até que eu perca a cabeça Vou andar até que o dia amanheça Ou então até que eu perca a cabeça Guapara Guapara Guapara